Olá pessoal, aqui é o André e vamos mais um vídeo, esse vai ser um vídeo rápido, mas para falar de um assunto que tem gerado muito interesse dos jogadores, que é a montaria da moto, tá? De todas as coisas que me perguntam todo dia na live stream, essa pergunta é provavelmente a que mais tem sido feita, como obter a moto, tá? Para quem não sabe, essa montaria, ela se chama Motobrasa Forjada em Ódio, é um modelo que apareceu no Red já faz um bom tempo, eles determinaram esse modelo de moto e aí desapareceu, simplesmente ninguém mais falou sobre e agora recentemente é bem possível que você já tenha visto muitas pessoas com ela, ou em fotos na internet, ou na cidade, alguém passou por você, enfim, está todo mundo perguntando como que se obtém essa montaria. Gente, para quem não sabe, essa montaria, ela é oriunda de uma promoção que está rolando lá nos Estados Unidos, uma promoção do refrigerante energético chamado Mountain Dew e também do Doritos. Então o que acontece? É uma promoção exclusiva dos Estados Unidos, exclusiva para os americanos lá. Então eles vão nos mercados, compram esses produtos, cada um desses produtos tem uma pontuação, você vai no site e você registra, você pega essa pontuação e dentro do site tem uma lojinha que te permite comprar algumas coisas no WoW. Se eu não me engano, são dois tabardos, três mascotes, um cinto cosmético e essa montaria. Essa montaria, ela custa 600 pontos, você tem que comer aí em torno de seis Doritos, tá? A gente não tem acesso a esse site, esse site você até pode entrar aqui no Brasil se você usar um VPN, mas como eu comentei, é promoção exclusiva dos Estados Unidos. Nem na Europa os caras conseguem acessar isso aí. E agora você vai me perguntar, bom Land, como que você tem essa montaria, como que a gente obtém essa montaria aqui no Brasil? A questão é a seguinte gente, a galera que tá lá, tem acesso a esse site, tem acesso a esses produtos, estão comprando, estão resgatando esses 600 pontos, porque no momento que você resgata os 600 pontos ali no site, você ganha o código, que é um código como qualquer outro que a gente poderia usar para resgatar um produto da Batonete. Então eles pegam esse código e eles vendem. Ou eles vendem por Gold no jogo, ou eles vendem no Ebay. O Ebay tem um monte de gente vendendo, dentre outros sites que não são oficiais aí do UOL, tem gente vendendo, tá? Eu no meu caso, eu não comprei em nenhum lugar, eu ganhei de um colega da guilda. Cara, eu tenho visto um certo desespero de todo mundo em relação a tentar obter essa montaria, em tentar comprar essa montaria, em tentar pegar esse item aí, tá? Ela é uma promoção limitada, sim, ela vai terminar em algum momento, tá? Não vai durar para sempre. E eu pessoalmente, eu acho que esse modelo, essa cor, tá? Porque isso aqui é um recolor, tá galera? Vai ter diversas outras montarias nesse mesmo modelo, só que outras cores. Eu já vou falar de uma delas que a gente já vai obter agora nas próximas semanas. Ainda tem uma outra que provavelmente vai vir no posto comercial. Pessoalmente, eu acho que esse modelo, o vermelho, ele não vai ser dado assim no jogo. A gente não vai obter ele, tá? Eu pessoalmente, eu acho que a gente não vai obter ele, vai ser dessa promoção mesmo. Mas galera, assim, é aquela coisa. É a montaria bonita? É a montaria bonita, tá? Ela não voa. É a montaria simples. Provavelmente, em 99% da nossa gameplay, a gente não vai usar ela. É bem possível que daqui a uma semana a gente nem veja mais ela, né? A gente nem esteja comentando sobre ela. Mas mesmo assim, eu entendo. Eu sei que muita gente curte. Cara, essas últimas semanas me fez perceber o quanto que a galera é viciada em montaria em coleção, cara. Porque tem muita gente que tá desesperada nisso. O conselho que eu posso dar pra vocês é, calma, tá? Cuida com quem vocês vão negociar. Cuida o que vocês vão fazer. Cuida onde vocês vão botar o dinheiro que vocês têm. Porque com certeza deve ter gente aí tentando tirar vantagem em cima disso. Tem gente tentando enganar quem tá com interesse na montaria, não é? Então, ó o chá da raiva. Então, toma um pouco de cuidado com isso aí, tá, cara? Tem pessoas confiáveis que estão vendendo. Tem pessoas que não são confiáveis que estão vendendo. Como eu comentei anteriormente, vai ter outras montarias desse feitio. Vai ter outro tipo de motos que a gente vai obter. Vai. E uma delas a gente vai obter nas próximas semanas. E uma parte dela você já pode pegar hoje, por exemplo, enquanto você tá assistindo esse vídeo. A primeira parte dessa outra moto vai se encontrar aqui na cratera Ungoro. Bem nesse ponto aqui, ó. Dá uma olhada aqui onde eu tô. Tô bem ao norte, nos poços de piche. Nesse local você vai encontrar essa casca de árvore aqui, ó. E basta você usar o brinquedo tocha de pirete. Pra quem não sabe como obter esse brinquedo, basta fazer as missões de segredo do aniversário ali do jogo. Esse brinquedo a gente tem desde a época do Dragonflight, se você fez os segredos lá do Dragonflight, do mês de segredos do WoW. Então você simplesmente vai chegar aqui, vai usar o brinquedo e ele vai marcar um cantinho que vai te permitir obter esse item aqui que é a chave peculiar inerte. Quando você clica nele, ele pede a gema peculiar. Que até o momento em que eu faço esse vídeo não foi descoberto, tá? Pra quem fez alguma coisa de segredo já, gente, o que que acontece? Vocês lembram da montaria do segredo lá do Dragonflight no final? Que é essa aqui, ó. Saltos de jatos de Mimiron. Essa é uma montaria que hoje, mesmo que você não tenha feito segredos, não tem pré-requisito nenhum, tá? Mesmo que você não tenha feito segredos lá do Dragonflight, você pode ir até lá. E, assim, em menos de 5 minutos, é claro, você vai precisar de ajuda de mais dois amigos. E em menos de 5 minutos você obtém essa montaria aí. A gente acredita que vai ser mais ou menos a mesma coisa com essa moto, tá? Porque vir aqui e pegar essa primeira parte não requer nenhum pré-requisito. Não requer que você esteja fazendo os segredos lá do aniversário do WoW. Então basta vir aqui e pegar essa primeira parte. Acreditamos que as outras partes vão ser assim. E aí você vai ter uma montaria também gratuita, tá? Ah, Alange, que montaria é essa? Eu vou botar na tela aí pra vocês. É a mesma montaria, só que é um recolor de uma coloração verde, tá? Então é a mesma montaria, só que verde. E a gente também vai ter um outro recolor dessa montaria, que é um recolor roxo. Que eu acredito que vai vir no posto comercial ou na loja em algum momento, em alguma promoção. Enfim, minha gente, era isso. Eu sei que muita gente tá perguntando. Eu fiz esse vídeo justamente porque ontem mesmo na live stream, no Instagram, no Twitter. Só o que tem me perguntado é sobre a montaria da moto, tá, gente? Então é isso. Esse é o método de obter. No Brasil, como eu comentei, não tem jeito. A não ser que você compre de alguém que tá lá ou tem esse código lá. Ou obteve esse código nos Estados Unidos. Pra te enviar. Tranquilo? Mas é como eu falei, é só uma montaria, tá? É só uma montaria. É só um recolor de um estilo de montaria que a gente vai ter outros modelos aí pra obter no game. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.